Um super voador. Nas grandes altitudes doizantes, nós encontramos nosso próximo super fumilão. O beija-flor. Esse alimentador de aves é como um posto de abastecimento para os beija-flores que migram para a gasolina. Porque esse é o combustível certo para o tipo diferente de motor de alto desempenho. O beija-flor pode ser pequeno, mas come bastante. Ele precisa se reabastecer constantemente, pois gasta uma quantidade chocante de energia. O coração do beija-flor pode bater mais de 20 vezes por segundo, quando suas asas estão batendo até 80 vezes por segundo. Todos esses músculos precisam de combustível, e é por isso que eles bebem água com açúcar constantemente. Eles precisam encontrar algo para comer a cada 10 minutos. É uma procura desesperada por calorias. É por isso que eles passam tanto tempo estudando o néctar açucarado das flores. E aí E aí E aí E aí